Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez por estar aqui. Falou da taxas de juros baixas e já se falou muito sobre isso, mas sabemos todos que taxas de juros baixas não chegam e a recessão está aí para prová-lo e está a lastrar-se. Também já foi aqui referido que o principal problema que enfrentamos é da recessão e eu concordo. Já chegou a todos os países da zona euro, já chegou à própria Alemanha e, portanto, enquanto houver austeridade, entendo que não há nenhum poliximix que inclua uma política orçamental para o crescimento e essa é uma das questões que lhe queria perguntar. É como é que prevê a inclusão de uma política orçamental para o crescimento num contexto de austeridade e do alargamento da recessão, uma vez, como já referi, taxas de juros baixas não chegam. E uma segunda questão tem a ver com a condicionalidade. Falámos já aqui durante várias vezes sobre o problema de não haver injeção de liquidez na economia e já houve várias razões que foram apresentadas. O Sr. Presidente falou de três razões da falta de liquidez, dos bancos, da falta de capital, da aversão ao risco e falou como o BCE tem tentado combater em relação à primeira, à falta de liquidez. Mas nós nunca falamos da quarta, que seria a condicionalidade. Sr. Presidente, é ou não legítimo continuarmos a nível de crédito a impor condicionalidade aos Estados aos quais, a quem sempre presta dinheiro e não impor nenhuma condicionalidade à banca? Porque no meu entender, há aqui uma razão de fundo que é ter vontade política, obviamente, e ter uma leitura óbvia. Enquanto não houver condicionalidade para a banca, enquanto não houver objetivos, limites a definir, nós podemos ficar à espera, mas essa injeção de liquidez nunca vai acontecer. Portanto, não são três razões, entendo que são quatro e gostaria que o Sr. Presidente também pudesse comentar sobre isso. Obrigada. Bem, como eu já disse, fizemos já muito em termos de aumentar a liquidez para o sistema financeiro e estamos agora a ver os primeiros benefícios. Eu não quero parecer muito positivo, mas as grandes empresas conseguem finalmente financiar-se nos mercados através de seguros empresariais, porque não passam pelo sistema bancário. Contudo, eu concordo panamente consigo, porque o problema que nós agora temos e que mais afeta o emprego e crescimento não é a zona euro, é o problema das PMEs, que representam 75%, mais ou menos, do emprego na zona euro. E a maior parte das PMEs financiam através do sistema bancário. Portanto, o desafio bancário, e o que eu falei no início, a resposta do Sr. Gozés é que nós criamos uma situação em que a liquidez que injetámos no sistema passa do sistema bancário para as PMEs. E isto continua a ser um desafio e continuaremos a refletir sobre isto. Ao olharmos para aquilo que está a ser feito no resto do mundo, no entanto, não nos parece, neste momento, que tenhamos feito menos do que outras jurisdições, por exemplo. nós, nos nossos instituições, temos bancos que representam 80% de intermediários. Portanto, nós não estamos em uma posição em que, em outras jurisdições, o Banco Central Europeu intervém imediatamente. Portanto, nós não esperamos que isto seja, não contamos que isto seja tão útil, porque, no nosso caso, a intermediação financeira está na mão dos bancos. Mas, enfim, vamos continuar a refletir sobre este problema, porque isto, para nós, é o desafio, é o principal desafio, é o mais importante. Muito obrigada. Muito obrigada, mas só muito diretamente. Não considera que a definição de condições para a banca seria uma das formas mais eficazes de fazer isso, uma vez que todas as outras estão a falhar. Se injeta liquidez na banca, ou seja, se permite que haja empréstimos à banca. E o Sr. Presidente o próprio referiu, e todos nós sabemos, que foi dado acesso sem limite para que a banca europeia se financiasse. Então, colocar condições, como se colocam aos Estados aos quais está a emprestar, colocar condições à banca não seria um dos caminhos mais diretos para fazer isso? Dizer que tem que ter uma porcentagem de dinheiro a se injetar diretamente nas PMEs, nas famílias, não seria uma hipótese? Bem, sabe, é tentador dizer isto, mas também não é bem claro que a coisa tenha de ser assim. Se forçarmos um banco a emprestar, independentemente de que circunstâncias forem a uma empresa, e a empresa vai à falência, então o banco perde o seu capital e não conseguirá emprestar mais ao resto da economia. Portanto, acho que temos de ser extremamente cuidadosos até que ponto é que aumentamos a barra, levantamos a barra, digamos assim, em termos de impor condições aos bancos, porque aí estamos a assumir as responsabilidades por estarmos a forçar os bancos a fazerem coisas que noutras situações não fariam. Portanto, eu percebo muito bem que temos que resolver este desafio político, mas também temos que estar cientes das potenciais consequências negativas de determinadas intervenções no mercado bancário e da concessão de mercado.